A autoestima é quando o ser humano reconhece o valor que tem. Quando a pessoa que tentava o suicídio, que queria acabar com a própria vida, reconhece o valor que ela tem. E se você crê em Deus, se você tem a fé afirmada em Jesus Cristo, você sabe que Deus... Você tem muito valor pra Deus. Deus quer fazer de você um vaso nas mãos dele. Deus quer que você seja uma benção, onde quer que você esteja. Deus quer usar você como instrumento pra transformar e edificar muitas outras vidas. Tanto perto de você quanto longe. Seja pessoalmente, seja por meio da internet, das redes sociais. Seja logo o que for que você faça. Deus quer que você reconheça o valor que tem. Para as pessoas que estão ao seu redor, para os seus familiares, para os seus amigos. Para todos aqueles que precisam conhecer verdadeiramente a Deus e ter um encontro com Ele. E é claro que essas pessoas precisarão ouvir de alguém as verdades a respeito da Palavra de Deus, as verdades a respeito do Evangelho. O quanto Deus ama o ser humano. Foi capaz de entregar Jesus Cristo no lugar do ser humano pra libertar o da escravidão, do pecado. E permitir que Ele fosse verdadeiramente feliz. Deus quer usar você pra isso. Deus também quer usar você pra transformar e edificar muitas outras vidas. E é por meio dessa mensagem que eu quero desfazer qualquer confusão, qualquer mal entendido no que diz respeito à autoestima. A autoestima não é o mesmo que egoísmo ou egocentrismo. Ter autoestima não é ser egocêntrico nem egoísta. O egocêntrico é aquele que acha que tudo gira ao redor dele, que o egocêntrico acha que ele ou ela é a única pessoa que importa no mundo. E o egoísta é aquele que quer tudo pra si e que não quer dividir com ninguém. O egocêntrico é aquele que quer tudo pra si e que acha que o mundo gira em torno dele. E o egoísta é aquele que não quer dividir com ninguém aquilo que ele tem. Então a autoestima não tem a ver com isso. A verdadeira autoestima é quando a pessoa, além de reconhecer a importância que tem pra Deus e pras pessoas que estão ao seu redor, ela também reconhece a sua dependência de Deus, que sem Deus na pessoa não é nada. Sem Deus a pessoa não consegue fazer nada. Deus é tudo na vida dela e todas as pessoas que Deus permite que estejam na vida dessa pessoa são bênçãos de Deus, nós devemos administrar, nós devemos cuidar, seja nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos, enfim, familiares, amigos, irmãos em Cristo, devemos cuidar, especialmente aqueles que são discipuladores, os discipuladores devem cuidar dos seus ovelhos, das pessoas que estão discipulando, pra manter no caminho. Então, que este vídeo seja pra encorajar você pra que você reconheça o seu valor dentro de Deus, mas que esse reconhecimento não se torne uma arrogância, uma soberba, uma prepotência, ou mesmo algo que possa prejudicar a si própria das pessoas. Então começando aqui a desfazer essa confusão que muitas pessoas fazem entre autoestima, e egocentrismo ou egoísmo, eu quero começar lendo o Salmo 8, versículos 3 a 5, é o suficiente. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco o menor fizeste do que os antes, e de glória e honra o coroaste. Então, nós somos muito importantes pra Deus, nós temos muito valor, somos a coroa da criação, mas o fato de sermos coroa da criação não exclui a soberania de Deus, não exclui o poder de Deus, a importância de Deus em nossas vidas e na vida de todo o universo. Então, não devemos nos envaidecer, nos vangloriar de sermos aquilo que somos, devemos sim reconhecer nossa importância, nosso valor, cuidar do nosso corpo, porque nosso corpo é tempo de Espírito Santo, devemos cuidar da nossa saúde, cuidar tanto física quanto emocional, psicológica e espiritual, mas devemos... até mesmo a nossa autoestima tem um limite, e o limite é a divisão, a linha que separa a autoestima da arrogância, soberba, prepotência, orgulho, porque o orgulho foi responsável pela queda do diabo, então devemos permitir que o orgulho nos consuma também. Então, que essa mensagem possa falar profundamente do seu coração, e quero também complementá-la com outros textos, como Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não confie na sua própria capacidade, no seu próprio intelecto. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele enderitará as tuas viretas. Outros textos que eu poderia incluir aqui, são as palavras do próprio Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 22, versículos 36 a... Versículos 36 a 40. Que estava lá o mestre da lei, querendo interrogar Jesus para tentá-lo, para prová-lo, ver se podia pegar alguma peça nele, colocá-lo em alguma armadilha. Versículo 36 de Mateus capítulo 22 diz o seguinte. 35. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, ele respondeu usando a própria lei de Moisés, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda tua alma e de todo teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Ou seja, colocar Deus acima de tudo e de todos. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Amarás o próximo como a ti mesmo quer dizer o quê? Assim como você se ama, como você não quer que nada de mal aconteça com você, no seu físico, psicológico, espiritual, você também deve amar o seu próximo, você também deve amar as pessoas que rodeiam você. Ou seja, a autoestima não tem nada a ver com você se isolar, com você se vangloriar, achar que você é a pessoa mais importante do mundo e o resto que se dane. Não. A verdadeira autoestima é você, sim, reconhecer que é importante, que você tem valor, que você não deve ter a sua própria vida, que você é importante para Deus, mas, ao mesmo tempo, amar as pessoas que estão ao seu redor. Assim como você se ama. Portanto, se você ama a si mesmo, você também é um próximo. E você não quer que aconteça com o próximo mesmo que não quer que aconteça com você. Ou seja, o que você não quer para você, você não quer para o seu próximo. Então, o verdadeiro amor, a verdadeira autoestima é esse. Você não querer que aconteça com o seu próximo, o que você não quer que aconteça com você. E, complementando aqui, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte. Mateus 6, de 26 a 30. Olhar para as árvores do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem a juntam em celeiros, e vossos pais celestiais os alimentam. Não teres vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvudo na sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solistos? Se eu olhar para os livros do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se assim Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançado no forno, não vos terá muito mais a vós, homens de pouca fé. E no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 10, complementando esse trecho, Jesus diz o seguinte. No Mateus 10, de 28 a 31. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer o inferno ao meu corpo. Ou seja, se você é infiel a Deus, se você se acha mais do que os outros, você pode perecer. E no versículo 29. Não se vende dois passarinhos por um ceitio, por um centavo, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso pai. Então, muita gente diz, nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Esse trecho é do Alcorão, não é da Bíblia. O trecho que está na Bíblia é esse aqui. E nenhum deles, nenhum passarinho, cairá em terra sem a vontade de vosso pai. Ou seja, provavelmente o Alcorão retirou, acrescentou, Maomé acrescentou no Alcorão, ele contextualizou o Alcorão de acordo com a sua época, e acrescentou esse texto bíblico. No versículo Mateus 10, 30. E até mesmo o cabelo de vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E, continuando, as cartas de Paulo também dizem o seguinte, em Romanos, capítulo 12, versículo 3, nos aconselha da seguinte forma. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, o Espírito Santo nos alimenta, ele nos incentiva, ele nos esclarece. O Espírito Santo nos dá a medida certa da importância que devemos dar para nós mesmos, para que a importância que devemos dar para nós mesmos não interrompa, não sirva de bloqueio, para a vontade de Deus, para o que Deus quer fazer em nossas vidas. E, finalmente, continuando aqui, a carta de Paulo às Efésios, capítulo 2, versículos 1, 4, diz o seguinte, E, finalmente, quero terminar, é, é isso. Então, basicamente é isso, que Deus possa abençoar, orientar a sua vida, para que você jamais volte as costas para Deus, que você dê importância, sim, para você, você reconheça o quanto é importante para Deus, mas sem jamais voltar as costas para Deus. Porque aquele que dá importância a si mesmo, de verdade, de acordo com a vontade de Deus, pensa no próximo também, pensa no bem-estar dos outros, e não deseja o que aconteça com o próximo, o que não quer que aconteça consigo. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Então, que Deus possa orientar você em tudo, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se você gostou do nosso canal, que Deus abençoe, e lembre-se de colocar Deus sempre no primeiro lugar em tudo, em sua vida. Que Deus abençoe, e até de repente, se quiser.